Meditação da Prosperidade Meditação da Prosperidade Permita que essa mensagem entre em sua mente subconsciente. A seguinte meditação trará coisas maravilhosas para sua vida. Use-a todos os dias e sinta que essas verdades estão sendo plantadas em seu subconsciente. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Biterbo. Nesse vídeo vou compartilhar com você uma meditação para a prosperidade que você pode utilizar todos os dias para colher benefícios de prosperidade. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todos os vídeos. Agora estou escrevendo no meu subconsciente a ideia da riqueza de Deus. Deus é a fonte do meu suprimento e todas as minhas necessidades são atendidas a cada momento. A riqueza de Deus flui livremente com alegria e incessantemente em minha experiência. E eu agradeço pelas riquezas de Deus sempre circulando na minha experiência. Eu nasci para ter sucesso. Eu nasci para vencer. Lei e ordem divinas governam minha vida. Paz divina enche minha alma. Amor divino satura minha mente. Inteligência infinita me guia em todos os meus caminhos. As riquezas de Deus fluem para mim livremente, alegremente, infinitamente e incessantemente. Estou avançando, avançando e crescendo mentalmente, espiritualmente, financeiramente e de todas as formas. Eu sei que essas verdades estão entrando em minha mente subconsciente. E eu sei e acredito que elas vão crescer e darão frutos. Eu sei que crio meu próprio destino. Meu destino está no ser infinito que criou todas as coisas. Isso significa uma fé permanente em todas as coisas boas. Meus pensamentos são as sementes da bondade, verdade, beleza e abundância. Agora coloco meus pensamentos de amor, paz, alegria, sucesso, abundância, segurança e bondade no jardim da minha mente. Deste momento em diante, eu expresso amor e verdade para a vida. Estou radiantemente feliz e próspero em todos os meus caminhos. Agora estou escrevendo no meu subconsciente a ideia da riqueza de Deus. Deus é a fonte do meu suprimento. E todas as minhas necessidades são atendidas a cada momento. A riqueza de Deus flui livremente com alegria e incessantemente em minha experiência. E eu agradeço pelas riquezas de Deus sempre circulando na minha experiência. Eu nasci para ter sucesso. Eu nasci para vencer. Lei e ordem divinas governam minha vida. Paz divina enche minha alma. Amor divino satura minha mente. Inteligência infinita. Me guia de todas as formas. As riquezas de Deus fluem para mim livremente, alegremente, infinitamente e incessantemente. Estou avançando. Avançando e crescendo mentalmente, espiritualmente, financeiramente e de todas as formas. Eu sei que essas verdades estão sendo plantadas em meu subconsciente. E eu sei e acredito que elas vão crescer e darão bons frutos. Eu sei que eu crio meu próprio destino. Meu destino está no ser infinito que criou todas as coisas. Isso significa uma fé permanente em todas as coisas boas. Meus pensamentos são as sementes da bondade, verdade, beleza e abundância. Agora eu coloco meus pensamentos de amor, paz, alegria, sucesso, abundância, segurança e bondade no jardim fértil da minha mente. Deste momento em diante, eu expresso amor e verdade para a vida. Estou radiante, feliz e próspero em todos os meus caminhos. Agora estou escrevendo no meu subconsciente a ideia da riqueza de Deus. Deus é a fonte do meu suprimento e todas as minhas necessidades são atendidas a cada momento. A riqueza de Deus flui livremente com alegria e incessantemente em minha experiência. E eu agradeço pelas riquezas de Deus sempre circulando na minha experiência. Eu nasci para ter sucesso. Eu nasci para vencer. Lei e ordem divinas governam minha vida. Paz divina enche minha alma. Amor divino satura minha mente. Inteligência infinita me guia em todos os meus caminhos. As riquezas de Deus fluem para mim livremente, alegremente, infinitamente e incessantemente. Estou avançando e crescendo mentalmente, espiritualmente, financeiramente e de todas as formas. Eu sei que essas verdades estão entrando em minha mente subconsciente. E eu sei e acredito que elas vão crescer e darão frutos. Eu sei que cria o meu próprio destino. Meu destino está no ser infinito que criou todas as coisas. Isso significa uma fé permanente em todas as coisas boas. Meus pensamentos são as sementes da bondade, verdade, beleza e abundância. Agora coloco meus pensamentos de amor, paz, alegria, sucesso, abundância, segurança e bondade no jardim da minha mente. Deste momento em diante, eu expresso amor e verdade para a vida. Estou radiantemente feliz e próspero em todos os meus caminhos. Agora estou escrevendo no meu subconsciente a ideia da riqueza de Deus. Deus é a fonte do meu suprimento e todas as minhas necessidades são atendidas a cada momento. A riqueza de Deus flui livremente, com alegria e incessantemente, em minha experiência. E eu agradeço pelas riquezas de Deus sempre circulando na minha experiência. Eu nasci para ter sucesso. Eu nasci para vencer. Lei e ordem divinas governam minha vida. Paz divina enche minha alma. Amor divino, satura minha mente. Inteligência infinita. Me guia de todas as formas. As riquezas de Deus fluem para mim livremente, alegremente, infinitamente e incessantemente. Estou avançando. Avançando e crescendo. Mentalmente, espiritualmente, financeiramente e de todas as formas. Eu sei que essas verdades estão sendo plantadas em meu subconsciente. E eu sei e acredito que elas vão crescer e darão bons frutos. Eu sei que eu crio meu próprio destino. Meu destino está no ser infinito que criou todas as coisas. Isso significa uma fé permanente em todas as coisas boas. Meus pensamentos são as sementes da bondade, verdade, beleza e abundância. Agora eu coloco meus pensamentos de amor, paz, alegria, sucesso, abundância, segurança e bondade no jardim fértil da minha mente. Deste momento em diante, eu expresso amor e verdade para a vida. Estou radiante, feliz e próspero em todos os meus caminhos. Agora estou escrevendo no meu subconsciente a ideia da riqueza de Deus. Bem, essa é a mensagem de hoje. Recomendo que ouça todos os dias para impregnar sua mente subconsciente com as riquezas infinitas de Deus. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreve no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Amém.